Oração, bênçãos e proteção de Deus. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Orações de Cura. É uma alegria imensa ter a tua companhia neste momento de reflexão e oração. Hoje vamos nos unir em prece buscando as bênçãos e a proteção de Deus para o nosso dia. Te convido a buscar a presença de Deus, trazendo suas bênçãos e sua proteção para cada passo que deres nesse dia abençoado. Nosso Pai Celestial é fonte de amor e segurança e Ele está sempre pronto para nos acolher e nos guiar. Gostaria de te pedir que faças o teu pedido de bênção e proteção para o dia, em voz alta ou em pensamento, neste momento. Escreva nos comentários a palavra Amém para que possamos orar juntos e fortalecer nossa fé. Agora, querido irmão, querida irmã, vamos nos entregar a oração, confiando que Deus está ouvindo cada palavra e atendendo a cada pedido. Feche os teus olhos, acalma o teu coração e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais um dia que nos concedes. Pedimos que a tua mão poderosa nos guie e nos proteja em cada momento deste dia. Que possamos caminhar sob a tua luz, sentindo a tua presença em cada passo. Pai amado, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Que possamos sentir a tua paz e o teu amor envolvendo-nos, afastando toda angústia e medo. Que a tua proteção nos guarde de todo o mal e nos fortaleça diante dos pensamentos negativos. Senhor, entrego a ti todos os meus medos e preocupações. Peço que protejas a mim e a todos os que amo e que o teu manto de amor nos envolva e nos livre de todo o mal, dando-nos segurança e paz. Senhor Deus, Pai amoroso, agradecemos por nossas famílias, presentes preciosos que nos deste. Pedimos, Pai, que tua paz e harmonia reine em nossos lares, unindo-nos em amor e respeito mútuo. Deus de amor, que possamos sentir a tua presença em cada momento do dia de hoje. Guia-nos, Senhor, com a tua sabedoria, para que possamos agir conforme o teu propósito e que as tuas bênçãos se manifestem em nossa casa, em nossas relações e em todos os nossos caminhos. Pai Celestial, agradecemos por nos ouvires e por nos amares incondicionalmente. Confiamos que estás cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Que possamos viver este dia com alegria, paz e gratidão. Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, querida irmã, que você possa sentir a bênção e a proteção de Deus te acompanhando em cada momento do teu dia. Lembra-te sempre que Deus está contigo, cuidando de ti e guiando os teus passos. Que a paz do Senhor te acompanhe e traga harmonia ao teu lar. Confia que teu pedido foi ouvido e que Deus está agindo em tua família com amor e proteção. Não esqueça de deixar o teu like, compartilhar o vídeo e fazer os teus pedidos nos comentários. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida. Te aguardo para rezarmos juntos amanhã. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da tua vida.